Ok, vamos trazendo aqui as informações. A gente tinha recebido uma notícia, a gente tinha noticiado um fato que nesse dia 5 de agosto de 2019 aconteceria um júri na comarca de Faxinal. O júri do conhecido Bola Mel, o Jonathan, ou Jonathan, ele que foi julgado por um homicídio praticado em 2016 contra um rapaz que era conhecido como Coelho, o Rafael. E esse julgamento ocorreu, o doutor José Teodoro e o filho dele, o Tiago Teodoro, é que atuaram na defesa do Bola Mel. Terminou o júri e o Tiago Teodoro aqui, o doutor Tiago Teodoro, é que vai anunciar pra gente o resultado desse julgamento na comarca de Faxinal. Doutor Tiago, primeiramente, boa tarde, é uma honra falar contigo. Boa tarde, Berimbau, boa tarde a todos os ouvintes. O resultado desse julgamento, até a informação que eu recebi aqui, é que o rapaz sai em liberdade, né? Isso, Berimbau. Graças a Deus a defesa conseguiu concluir aí o seu serviço. Embora o Jonathan foi condenado, mas pegou a pena mínima, ele vai responder em liberdade, no regime semiaberto. O doutor Lucas estava a cargo da acusação. Fizemos um bom trabalho. Na verdade, a gente queria a absolvição, o resultado, né? Mas fica a critério dos jurados. Mas, da mesma forma, como houve uma luta corporal ali antes desse disparo de arma de fogo, a defesa implicou a tese de legítima defesa, né? Mas, infelizmente, os jurados acataram a tese da acusação. Então, como o Jonathan já tinha ficado nove meses presos aí, houve uma diminuição da sua pena e ele acabou pegando aí o regime semiaberto. Então, saiu em liberdade aí. Graças a Deus, a defesa conseguiu esplanar a defesa do Jonathan. Agora, um detalhe também, porque houve ali uma confusão, aí divulgaram aquela informação que seria por causa de uma moça que era ex-companheira do Rafael. Na verdade, foi uma via de fato ali, final de festa, que ocorreu e acabou gerando toda essa confusão, né, doutor? É isso aí, Berimbau. O que ocorreu ali? Em 2016, estava tendo uma festa ali na ABB, na Associação de Faxinal, onde o Rafael e o Jonathan entraram em luta corporal ali, onde o Rafael veio a agredir Jonathan ali violentamente, onde o mesmo teve que se defender. E, no momento, ele estava com uma arma de fogo ali e acabou disparando contra o Rafael, vindo a vitimar ele. Nessa condenação aí, nós temos aí cerca de oito anos, que seria pelo porte de arma e pelo homicídio. Como ele já cumpriu, o doutor já explicou, ele, é claro que ele tem uma condenação, mas tem essa questão também de ser réu primário, e é por isso que, às vezes, quem está ouvindo não entende porque que o cidadão sai em liberdade, mas é uma conta que se faz nesse sentido, né? Isso, isso mesmo. É, o que que ocorre? Como ele já cumpriu preventivamente um certo tempo de pena, então o juiz é obrigado a fazer a detração penal e diminuir esse tempo. O que ocorreu? Esse, na verdade, esse processo, ele foi denunciado, no início, ele foi denunciado por duplamente qualificado. É um motivo fútil e um motivo que impossibilitou a defesa da vítima. Nós recorremos ao tribunal em Curitiba e os desembargadores acataram a tese da defesa e desqualificou as duas qualificadoras. Então ficou mais fácil da defesa trabalhar, aí ele foi julgado no homicídio simples. Por este fato, e ele não ter também antecedentes criminais, ter residência fixa, ter também confessado o crime e colaborado com a justiça, o juiz não tinha, na verdade, outra alternativa a não dar, o regime semiaberto. É quando a pena fica até oito anos. Doutor Greg, agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho do doutor José Teodoro, doutor Tiago Teodoro. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Dizem que a gente está aqui à disposição, tá bom? Opa, nós que agradecemos, Berimbau. E uma boa tarde para você e aos ouvintes. Boa tarde. Boa tarde. Está aí as informações, então, e o resultado desse julgamento, desse júri, direto da comarca de Faginal. Faginal.